O Belcalade Âmbar é um esclato puro branco, bastante equilibrado, com sabor a caramelo salgado, manteiga, leite cozido e notas de baunilha. Tem uma cor âmbar característica, intensa e brilhante que dá origem ao próprio nome. Cada vez mais os consumidores procuram naturalidade e autenticidade nos produtos que consomem. E este novo Belcalade satisfaz essas expectativas na perfeição. Sem qualquer corante ou aroma artificial, a cor e sabor a caramelo tão diferenciadores deste esclato provém apenas da seleção cuidadosa das matérias-primas naturais e de uma confeção lenta. É perfeito para bombons de molde, coberturas, mousse ou ganache. Belcalade Âmbar conta ainda com o selo Cacao Trace. Ou seja, todo o cacao presente é de origem sustentável e de qualidade premium, contribuindo para um comércio justo com os agricultores de cacao.